Bom dia, eu sou a Mãe Jatira, eu sou uma vidente, clarividente, materializo coisas do algodão doce e devolvo a pessoa amada em três dias. Quer dizer, aqui no Meir eu já não sei porque tem problema de condução, né? Mãe Jatira, é um prazer... Chega mais pertinho de mim pra energia ficar perto. Tá, mas eu queria dizer, Mãe Jatira, que é um prazer muito grande. Meu nome é Bebeto, eu queria falar assim... Só um minutinho, que eu que vou falar com ela. Prazer, Mãe Jatira. Eu também sou uma pessoa super iluminada, super conectada com o universo. E a gente chamou a senhora aqui porque o nosso amigo Ferdinando... Ele tá assim... Ele tá com o encosto, vai dele! Chega, gente, parou! Ferdinando derruba cadeiras! Como assim? Eu tô sendo perseguida aqui dentro desse programa na cara de vocês! E ninguém faz nada, isso é bullying! Silêncio! Tô sentindo uma energia muito estranha aqui. Vamos concentrar em coisas boas. Filho, descruza os braços pra não cortar corrente. Não vou descruzar nada, eu tô ótimo. Tô vendo que esse daqui é teimoso, né? Mas o que é seu tá guardado, viu, lindo? Que isso? Tô machucando sua praga, essa bortelã. Vai fazer muito bem pra minha garganta, tá? Agora dá licença, Mãe Jatira. E pra vocês, babacas! Que isso? Quase caiu! Gente... Tem problema não, Mãe Jatira. Foca nessasinha aqui. É pequenininha, compacta, mas tá cheia de encosto. Meu amor! A Mãe Jatira é supersensitiva e ela já viu que eu sou só o good vibe. Olha, na verdade, você tá falando pelos outros, né, linda? Porque em você eu tô sentindo uma energia estranha e isso daí pode ser encosto. Olha, tá vendo como é que a Mãe Jatira é boa? Mãe Jatira vê as coisas até onde, assim, você não imagina que existe. Não tem isso, não, meu amor. Eu sou super conectada com o universo. Você tem um encosto muito raro, que é o encosto de Jan Plistilstein. Quem? Jan Plistilstein. É um duendinho que fica atazanando, ele tem uma vozinha, não para de falar, ele é pequenininho. Ele atazana a vida das princesas, porque eu só trabalho na falange do universo infantil. A senhora falando assim, a senhora tem um bocado de radão, que ela vinha ter a voz enjoada mesmo. E eu um bocadinho inconveniente. Cheguei a ficar toda arrepiada. Nesse caso, eu não posso nem negar, não. Tem sim. É verdade. Gente, mas é assim, Mãe Jatira, a senhora não está me ajudando. Eu posso te ajudar mediante um pagamento adiantado, um cheque, um cartão. Também tô aceitando um quilo de alcatra. Na verdade, eu prefiro um pix, né? E olha, dinheiro não é pra mim, não, tá? É pra um orfanato que eu mantenho, que eu ajudo, chamado Terra do Nunca. Eu aqui crente que a gente ia fazer uma conexão espiritual, que a gente ia evoluir, nos tornarmos, assim, irmãs de luz, mas... Olha, Jéssica, eu posso te dar um passe. Um passe fora, tá? Tá pensando que você é quem? A pomba branca de Oxalá, linda? Você é materialista. Não. Você não é espiritualizada coisa nenhuma. Você tá bem apegada nos bens materiais. Alguém mais tá ouvindo essa vozinha irritante? Támo no támo! Támo no támo! Támo no támo! Ô, mãe Jatira, eu vou provar que você é uma farsante, tá? E tudo isso, meu amor, com muita energia positiva. Dá licença. É encosto, é encosto. Nossa, evoluída ela, né? Credo. Gente, alguém aqui mais tá querendo fazer uma consulta? Ah, eu quero, mas vou fazer o seguinte, eu vou lá dentro chamar minha comade, e aí eu vou pedir pra ela fazer um cafézinho, que aí eu vou pedir pra tu ler a nossa vida na borra do café. Ai, Terezinha. Isso seria maravilhoso, mas eu evoluí essa técnica, sabe? Agora eu leio a sorte na borra do achocolatado. É, e tem que ser de marca boa, tá, linda? É moderna, irmã, Jatira, essa moderna. Tem problema não com achocolatado que nós usamos aqui é do banco. Imagina. Vou lá chamar minha comade, nós boto achocolatado, nós salpicar na caneca, pra tu ler dois minutos. Maravilha, gente. Ai, adorei ela, né? Toda trabalhada na estampa, né? Ai, linda, eu vou aproveitar enquanto vocês preparam isso, eu vou atrás de uma Guaraná. Aquele que a gente coloca o nome no Guaraná, tipo uma simpatia, pra poder adoçar a pessoa, né? Na verdade, não. Na verdade, é pra eu beber mesmo, que aqui no Mário faz muito calor, sabe? Então eu tô indo lá pra gente. Mas então eu vou resolver um negócio com a Tete, que tá na estampa. Vai sim. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Tô adorando aqui, gente. Olha esse quadradão azul aqui. Tudo bem com vocês, gente? E esse rapaz de cinza aí, como é seu nome? Sim. Quanto tempo vocês é casado? Quatro anos. Faz quatro anos que você tem um encosto. Que é o encosto da fada Sininho. Sabe aquela fadinha? Sininho. Ela vai, ela volta, ela vem, ela é nervosa. E ela traz a energia da ansiedade. E há quatro anos ela encostou em você. Aí o St. Clair te pediu em casamento e você aceitou. Foi ansiedade. Se você esperasse um pouquinho, você conseguia coisa melhor, viu, linda? Eu vou atrás da minha Guaraná, daqui a pouco eu volto, viu, gente? Um beijo, boas energias pra vocês. Um beijo.